O que alguém que deseja ser pastor precisa aprender? E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê, e eu gostaria de indicar pra vocês alguns livros que, na minha opinião, são muito úteis, são acessíveis para aquele que deseja ser pastor, ser uma liderança na igreja, estudar teologia e pensar nessas coisas de liderança eclesiástica ou de ministério. E esse é um assunto que eu gosto bastante, eu já falei várias vezes aqui no canal. Muita gente que me acompanha há muito tempo atrás, acompanhou a minha trajetória enquanto eu estava me preparando para o seminário, de quando eu fui para o seminário até a conclusão do meu curso, e hoje eu sou pastor e tem muita gente que acompanhou essa trajetória desde o início, isso é muito legal. E durante essa trajetória teve muitos livros que foram marcantes pra mim, que foram muito importantes, que praticamente mudaram minha perspectiva e me deixaram mais atento a algumas coisas. Ainda tenho muito o que aprender, sou um pastor novo, novo de idade, novo de tempo de ministério, mas eu creio que as indicações que eu tenho aqui para dar são úteis para quem talvez não tenha um referencial ou não saiba como ter uma, digamos assim, um conhecimento direcionado da prática ministerial ou de como lidar com os desafios do estudo teológico e coisas desse tipo. Então eu tenho aqui quatro livrinhos, são livros pequenos, acessíveis, finos, livros que, por exemplo, se você está no seminário ou é candidato ao Sagrado Ministério e já está lendo muitas outras coisas, acrescentar um livro desse aqui não vai pesar pra você. Nem financeiramente, nem de tempo, porque são livros curtos. Então eu gostaria de indicar aqui quatro livrinhos muito úteis ao se tratar de Ministério Pastoral, Liderança Eclesiástica e Estudo de Teologia. Minha primeira indicação é do Helmut Tillich, Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. Esse livrinho aqui é muito bom. Esse livro é baseado em uma aula, um curso que é dado aos iniciantes no seminário, então é bem interessante saber que o conteúdo desse livro é aplicado dessa forma. E basicamente o que é mais marcante nesse livro, acho que eu não falei, é uma publicação de edições Vida Nova. O que é mais marcante nesse livro é que ele trabalha a ideia de que o estudo da teologia, o estudo da palavra de Deus, ele deve ser sempre um estudo em segunda pessoa. Comumente nós lidamos com a revelação de Deus em terceira pessoa, ou seja, ele fez, ele falou. Nem sempre nós temos uma postura de tratar em segunda pessoa. A ideia desse livro é mostrar pra nós a importância de termos uma postura piedosa mesmo na nossa prática do estudo teológico e não meramente acadêmica. E para isso ele traz essa ideia do estudo em segunda pessoa. Então essa é uma ideia que é muito marcante, voltar o estudo da teologia para a adoração. É algo que é essencial que nós precisamos. Ao falar sobre esse assunto, em alguns momentos isso me chamou a atenção, fiz até alguns desenhos enquanto eu lia esse livro. Não sei se dá pra entender o meu desenho, dá nem pra ver direito, né? Mas enfim, eu fiz tipo uma paisagem aqui, né? De uma ideia de que alguém que está admirando aquela paisagem, mas de longe, né? Então não está experimentando de fato aquilo. E não deve ser assim no estudo da teologia. A gente deve estudar e vivenciar aquilo. Então fica a dica aí. Recomendações aos jovens teólogos e pastores do Helmut Tillich, edições Vida Nova. Eu creio que esse livro também está disponível em e-book. Olha só, 64 páginas no livrinho. Outro livro que eu gosto muito de indicar, inclusive eu li na mesma época, foi no início do seminário, acho que no meu primeiro ano de seminário, é esse aqui do Kelly Capek. Breve introdução ao estudo da teologia. Pequeno livro para novos teólogos. Esse aqui é da editora Cultura Cristã. É um livro que tem disponível em e-book também. Se não me engano ele é baratinho em e-book. Coisa de 11, 12 reais. E ele traz aqui no subtítulo, né? A ideia do livro. Como a teologia trabalha com a razão, a oração, o estudo, a humildade e o arrependimento. Então esse livro tem uma ideia muito semelhante à do Helmut Tillich, só que ele é mais prático. Ele tem muitas ideias parecidas, mas algo que me marcou muito foi o que ele fala sobre humildade, né? Em um dos capítulos aqui, ele diz que humildade é fundamental para o teólogo, porque ele precisa entender que ele não sabe todas as coisas, de que ele ainda precisa aprender muitas coisas. E com essa sinceridade, com essa consciência de precisar aprender, ele está muito mais disposto a ouvir críticas, sugestões, a ouvir uma ideia diferente e avaliar o seu próprio conhecimento. E esse exercício de avaliação em humildade acaba levando o teólogo a um crescimento no seu conhecimento. Então é bem interessante a ideia que o Kelly Cap coloca aqui. E fica aí a sugestão. Esse aqui tem um pouco mais de páginas, 142 páginas, porém é um livro de um formato bem pequeno, né? Quase em um formato de um smartphone, né? Mas ele é bem acessível. Ele traz algumas frases também durante o livro, tem uma diagramação bem leve. Então é um livro sem dificuldade de leitura, dá para ir lendo trechinhos aos poucos também. Minha outra recomendação é o livro A Vida Religiosa dos Estudantes do Teologia, do BB Warfield. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Os Puritanos. E olha só a finura desse livro, gente. Se eu deixo ele de lado assim, ele até some, ó. Ele é muito fininho, ele é basicamente um artigo. Deixa eu ver, ó. Aqui ele está disposto em 31 páginas. E olha o tamanho. Se ele fosse um tamanho maior, quantas páginas ele teria? Umas 20 e poucas? Então é como se fosse um artigo, é uma palestra, assim, né? Adaptada para livreto. Então é bem acessível mesmo. Hoje você deve encontrar ele em e-book na Amazon, via editora Monegismo. Então é o mesmo texto, vale a pena conferir. A ideia desse livro aqui do Warfield é quebrar de vez aquele dilema, aquele paradoxo entre devoção e estudo, né? Infelizmente, alguns até livros famosos fazem essa oposição, colocam em ideias contraditórias, como se você tivesse que escolher, né? Ah, eu vou me dedicar a Deus em estudo teológico ou em devoção? O que é mais importante para o pastor? É a piedade, né? Ou é a teologia? Gente, você não precisa fazer isso. Na verdade, à medida que você começa a fazer essa distinção, você já cria problemas para você. E o Warfield vem tocar nesse ponto, né? Não deve haver essa divisão. E o pastor, o estudante de teologia, ele precisa dessas duas coisas. Ele coloca alguns exemplos, né? Como um pássaro. Você não precisa perguntar ao pássaro se ele prefere a asa direita ou esquerda. Ele precisa de ambas. Um soldado marchando, ele não deve escolher entre a perna direita ou esquerda. Ele precisa de ambos. Então como é que você pergunta para o estudante de teologia se ele prefere o estudo dos livros ou se ele prefere uma vida de devoção? Ele precisa das duas coisas. Então é bem legal a forma que ele coloca. Existe, de fato, um incentivo muito grande aqui para as duas coisas, né? A um estudo sério, a dedicação nos livros, a se dedicar mesmo num estudo intenso. Mas também a devoção, a buscar a Deus em oração, se colocar na presença de Deus e ter mesmo uma vida de plena piedade, né? Então fica aí a minha recomendação. Vale muito a pena. A vida religiosa dos estudantes de teologia de Warfield. E minha quarta e última indicação desse por último, porque é o livro mais novo desses, lançado mais recentemente, que é o livro As Marcas de um Líder Espiritual. Um livro do pastor John Piper, publicado pela Eden Publicações. Esse é o livro mais recente que eu li também, o mais recente lançado e também o mais recente que eu tive contado. E eu gostei muito desse livro. Apesar de que o livro, ele não está focado em ministério pastoral e nem mesmo em estudo da teologia. Porém, ele tem tudo a ver com liderança espiritual e a ideia dele de falar de liderança tem tudo a ver com o nosso contexto de igreja, né? De ser pastor e ministério e tudo mais. O livro é basicamente dividido em duas partes. Uma parte menor, aquilo que é fundamentalmente cristão no exercício da liderança. Buscar a glorificar a Deus, ter uma liderança com base nas escrituras. E a segunda parte do livro, que ele trabalha um pouco mais, fundamental para o líder em termos de características. Por exemplo, organizado e eficiente. Ele diz assim, quando algo precisa ser feito, o líder vê um plano de três etapas para fazê-lo e apresenta. A ideia de ser metódico, de calcular. Ele diz também, o líder é o golfinho do mar e pode nadar contra a corrente ou com a corrente conforme planeja. Mostrando aí a importância do planejamento, né? Ele ainda diz, o líder deve ser orientado teologicamente. Um líder espiritual sabe que tudo na vida, até os mínimos detalhes, tem a ver com Deus. Ele ainda diz, capaz de ensinar. Qualquer pessoa que aspira ao cargo de presbítero na igreja deve ser capaz de ensinar. Articulado, pensamentos com clareza e força. Líderes como Paulo visam persuadir os homens e não coagi-los. Enérgico, pessoas preguiçosas não podem ser líderes. O mundo é governado por homens cansados, alguém já disse. Um líder deve aprender a viver com a pressão. Então, enfim, ele traz vários princípios básicos, né? Eu tô lendo alguns trechos que eu destaquei, mas tem um pouco mais aqui. É um livro pequeno também, deixa eu ver. 56 páginas, mas o pastor John Piper aqui, ele coloca de uma maneira muito instigante características do líder. E se você pretende ser líder em sua igreja, exercer liderança, é muito bom que você leia esse livro pra ter aí um referencial de como melhor lidar com isso e melhorar o seu próprio liderar. Livro publicado pela Eden Publicações. Mas é isso, gente. Esses são os livrinhos que eu recomendo para os jovens pastores, líderes que estão começando no Ministério. Como eu falei, são livros pequenos pra que não haja nenhuma desculpa em termos de dificuldade de ler ou de adquirir esses livros. Existem alguns outros livros muito bons também que são maiores, mais densos, mais bem elaborados. Eu posso comentar em outro vídeo. Porém, o meu propósito inicial fica apenas pra esses livros aqui mais curtinhos. Esses quatro livrinhos aqui. Vou deixar o link deles aí na descrição. Se você ficou interessado, não deixe aí de dar uma conferida e aproveitar pra melhor se capacitar em glorificar a Deus no serviço a Deus, ok? Vai ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!